Música Manoel de Tavares Almeida Filho, que é o presidente do Grupo Luso Brasileiro e também aqui do Casa Grande Hotel, que recebe aqui o Fórum de Empreendedores. É um prazer, Manoel, estar aqui. É um prazer muito grande receber esse evento tão prestigioso, que vem engrandecer aqui o prestígio da nossa casa. Espero que seja bastante proveitoso, tenho certeza que será, só pela programação e pelas pessoas que vão nos dirigir as palavras amanhã e demonstrar a experiência de vida que eles têm, que são histórias espetaculares. Tenho certeza que será um fim de semana muito proveitoso. Não vamos poder aproveitar o sol do Guarujá, mas vamos estar presos a ver esses debates todos, mas tenho certeza que teremos outros dias de sol. O Casa Grande está muito feliz em ter essa família do LIDE, que a gente já participa desde o início. São grandes amigos, grandes empreendedores. O João Dória está de parabéns cada vez mais se superando aí nas suas organizações. Então estamos muito contentes em ter esse evento aqui conosco, na nossa casa. E, Manoel, e agora falando do verão, do início de temporada aqui do Casa Grande, o Casa Grande tem todo esse charme aqui. Hoje eu estava até ali na piscina, a gente fazendo o coquetel de abertura do evento aqui. Tem todo esse especial, esse local aqui, que é o Casa Grande Hotel. Como é que estão sendo os projetos e os planos aqui? Então, nós teremos esse final de ano vários eventos novos no Guarujá, aqui no nosso hotel. Temos a boate, teremos em frente à boate uma outra boate, restaurante music. Teremos uma área de disco na área da praia, além do tailandês. Temos o nosso shopping Ambuleva Mall, que vem cheio de novidades esse ano. O nosso spa, que está sendo agora modificado. Nós estamos num momento de reforma dele, que em janeiro a gente inaugura com nomes muito importantes e que em breve eu já vou poder divulgar. Enfim, estamos muito animados aí com a nossa nova temporada. Obrigado, viu, por estar aqui conosco e receber o evento todo aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado aí por nos prestigiar. Este ano, o evento contou com uma novidade. Abertura para que os jovens empreendedores aprendam com as palestras e coloquem novas ideias nos debates. O que eu acho mais impressionante na palestra da Luísa é como ela consegue falar de temas complexos, como governança corporativa, como fazer um IPO com a empresa, com uma simplicidade enorme. É muito legal você ver um exemplo de uma empreendedora que consegue manter o contato e a proximidade com as pessoas, ao mesmo tempo crescendo para poder incorporar todas as tecnologias, todas as coisas novas de mercado, de finanças, iPads e lojas virtuais, mas sem perder o principal, que é o talento. Já na palestra do Luísa é um estilo bastante diferente, mas é legal ver alguém que tem ânimo pelo que faz, que está à frente de uma entidade pública para motivar as pessoas a empreenderem. E você vê claramente na palestra dele que ele é um cara que ama o que faz. É motivador você ver essas pessoas falando e conversando sobre como melhorar o país, como empreender, como criar a sua empresa. Nós vamos conversar com o Luís Barreto, que foi o nosso ex-ministro do Turismo e agora presidente do SEBRAE Nacional. Tudo bem, Luís? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês nessa noite tão bonita aqui. E falando de um tema que eu acho um dos temas mais importantes do Brasil de hoje, que é o empreendedorismo. A gente vive um Brasil, uma fase especial do Brasil e eu tenho certeza que a gente vai dar um salto grande se o empreendedorismo cada vez for mais forte no nosso país. O SEBRAE Nacional, você pode explicar um pouquinho para os telespectadores ainda, que não conhecem a atuação, qual é a principal atividade dele? Olha, a gente trabalha basicamente com apoio a micro e pequena empresa. A gente faz muita capacitação, muito treinamento, muito curso, ajuda a desenvolver quem quer abrir um negócio, quem já tem um negócio, uma pequena empresa, a fazer um bom plano de negócio, a desenvolver, a ter uma expertise que possa significar sobrevivência, maior produtividade no mercado. O SEBRAE atende mais de um milhão de micro e pequenas empresas e está à disposição de todo mundo que quer ou desenvolver seu empreendimento ou abrir seu novo empreendimento, quer ser um empreendedor por conta própria, nós estamos à disposição, é só nos procurar 0800 570 0800. E Luiz, o SEBRAE Nacional, ele tem uma atividade em todos os outros SEBRAEs estaduais? Exatamente, a gente está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, nós temos 800 pontos de atendimento presenciais, temos aí uma grande rede de educação empreendedora via online, muito forte também, além dos cursos presenciais, a gente tem também um trabalho grande via internet, via cursos online também, e a gente tem trabalhado muito essa ideia de que para você ter um bom negócio, um negócio de sucesso, se você tem conhecimento, se você se capacita, treina, fica antenado às mudanças que estão ocorrendo, inova, certamente você vai ter mais vantagens competitivas. E através do SEBRAE as pequenas e microempresas podem trazer o seu negócio para participar das feiras de negócios? Exatamente, a gente tem uma rede da Feira do Empreendedor, que é uma feira que acontece anualmente em todos os estados da federação, que é uma grande exposição, um grande encontro em quem quer vender e quer comprar, quer dizer, a gente aproxima muito a grande empresa da pequena empresa, a gente possibilita aí que as empresas tenham ampliação dos seus mercados consumidores. E esses empreendedores aqui, Luiz, que você hoje premiou, amanhã você vai estar falando também a sua palestra, como é que você vê esse Brasil nesse momento que a gente está vivendo? Olha, acho que o Brasil é feito de histórias de sucesso, individuais e coletivas, quer dizer, cada grande empresário que estava aqui tem uma história, e ninguém nasce um grande empresário, quer dizer, aqui tem histórias de muita luta, muita atitude, acho que esse é um tema fundamental, o SEBRAE desenvolve também atitudes, a personalidade empresarial que é fundamental, não ter medo de arriscar, persistir muitas vezes de não dar certo, quer dizer, as grandes invenções do mundo foram assim. E aqui hoje eu tive o prazer de estar junto com muita gente que viveu isso e que hoje ajuda o Brasil a ser o Brasil, essa grande economia, esse grande mercado interno e ajuda a gente a enfrentar aí, de maneira muito mais forte, as crises. Hoje o mundo está de ponta cabeça, quer dizer, os países emergentes é que estão dando o tom da economia no mundo hoje. E falando do turismo, que é um momento também propício para o Brasil, o seu legado tendo sido ministro de turismo do nosso Brasil? Olha, eu acho que o Brasil vive também nessa área uma coisa única, nós vamos ter dois grandes eventos esportivos, a Copa, os Jogos Olímpicos, vivem uma ascensão da classe média no Brasil, quer dizer, hoje nós somos um país de classe média, aumentou muito o número de visitantes, de viagem no Brasil e essa é uma grande indústria que tem tudo para se desenvolver e aproveitar o momento da Copa do Mundo aí para se consolidar como um grande mercado, não só receptor, mas emissor de turismo pelo mundo todo. Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, aqui conosco no Fórum de Empreendedores. Eu que agradeço, um abraço a vocês. Eu que agradeço. A sua palestra, você é aplaudido de pé aqui no Fórum de Empreendedores, aqui no Guarujá. Ah, eu fico feliz, né, porque isso é o reconhecimento de todo o sacrifício, de todo o trabalho que eu tive nesses 25 anos do Habibs. E aquilo que eu disse na palestra, muitas vezes o reconhecimento pode vir de várias formas. E hoje vem através de aplausos, através do pessoal de pé, através do pessoal me dando um abraço. Eu sou feliz por isso. E você contar a sua história, a história da sua vida com tanta emoção, tudo aquilo que você passou e traduzir isso pelo que é hoje a sua vida e toda a geração de empregos, de você fazendo aquilo que você gosta, sendo a maior rede de franquia de alimentos do nosso país. Como você bem disse, acho que todo brasileiro já experimentou uma esfirra, uma Habibsfirra. Então, essa é a prova maior de que quando você quer vencer na vida, quando você tem o desejo de vencer na vida, pelas próprias mãos, quando você tem garra, coragem, determinação, quando você aplica uma filosofia correta de, por exemplo, nós adotamos qualidade com preço baixo, quando você organiza a empresa, quando você trabalha 14, 16 horas por dia, o resultado é esse. Nós vivemos num país que dá oportunidades agora cada vez mais. Nós já trabalhávamos com a classe C há 25 anos atrás. Eu tive a oportunidade de falar que ninguém entende mais de classe C do que o do Habibs. E todo esse esforço, essa dedicação, traduz agora em 400 lojas e 200 milhões de clientes que conquistamos. Amor ao cliente, como você tem, trazendo a satisfação ao cliente. Deixe sua mensagem. Então, tudo começa pelo amor ao cliente. Você tem que visar o lucro sem pensar no lucro. Você tem que pensar nas pessoas, naquilo que elas querem, naquilo que elas desejam. Você tem que pensar como atender bem. Esquece o lucro e aí o lucro aparece. Esse é o grande diferencial. Aqueles que pensam no lucro, qual é a margem que eu vou trabalhar, não está dando resultado, eu tenho que aumentar os preços. Essas pessoas, os dias estão contados. Aqueles que não pensam, que se dedicam fervorosamente com esse ato de amor aos clientes, seja ele das mais variadas formas, esse consegue sucesso e formar cases como o do Habibs. Alberto Saraiva, presidente do Habibs, e são exemplos como esse que fazem o Brasil ser um país grande como o nosso. Obrigado, Alberto. Obrigado para você e para todo o teu público. Um abraço e um carinho muito forte para nós. Obrigado. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.